E aí mano, beleza velho? Aqui é o Dede trazendo mais um vídeo aí pro canal E Rayane Garcia fazendo a segunda voz Bom, se esse vídeo sai legal, velho, eu posto Se não sai, eu não posto, então eu não vou postar Ai meu Deus do céu, vamos aí dar um laude aqui, velho Só pra... só pra um teste, né? Se ficar bom, eu posto, velho Não vou nem falar nada, não vou nem falar nada Eu só vou gravar mesmo aqui Rayane vai dar ajuda, bora aí, me dá ajuda aí, velho Capita Ó, bom, como vocês perceberam no último vídeo Eu parei aqui com aqueles caras ali em cima, né, velho Só que agora eu vou fazer uma missão, né, velho Vou passar naquele arquinho ali, velho Ah não, velho, não acredito nisso Eu pulei o nível, gente Eu, tipo, passou já, tá ligado? Então eu vou dar um corte aqui e voltar pro nível certo onde eu parei Valeu, fui, espero um pouquinho aí, velho Bom galera, eu voltei aqui Passei o nível aqui que eu tenho bugado tudo Mas agora eu vou fazer uma missãozinha aqui bem rapidinho E postar o vídeo, velho Porque tô postando aqui as pressas de dia mesmo, velho Aí eu vou postar aqui bem rapidinho Eu vou só naquela missão ali Ela é uma missão bem curta Aí o vídeo vai ficar bem, bem curto também Vai ficar bem mais fácil, velho Vou matar só esses monstros aqui, velho Vai demorar um pouquinho Mas eu acho que eu vou tentar ser mais rápido possível, velho Olha o Free Fire chamando o vídeo ali O vídeo, bro Deixa eu ir aqui, velho Vou ir bem aqui Galera, tá gravando ele pra não fazer barulho, velho Aí chegou um monstro aqui, velho O ruim que eu tô... Eu nem chamei amigo, velho Que eu tô querendo gravar bem rápido mesmo Não comprei amigo nem nada Só cheguei na missão e já fui já, tá ligado? Aí não deu nem tempo de eu comprar nada, velho Só eu comprei a munição mesmo e vim pro nível Aqui, velho Mira pra cá Oxi Vou matar esses monstros tudinho aqui, velho E aí eu... Nossa, velho O bico é um tiro bonito Ainda bem que eles morrem só com dois tiros, velho Eita Porra Cara, ele dá um bicudo em mim, velho Se essa bicuda pega, velho Aí vai vir monstro aqui por trás, velho Nossa, velho Tô fraco Pronto Ali Tá vendo, galera? Que pega ele nem cravou Eu tive que mirar Ele foi automático Nossa, velho Eu tô bicando um tiro pra caramba Ah, velho Eu tenho uma K, velho Esqueci disso Eu tenho uma K e não sabia, velho Eu tinha comprado a K, velho E eu era pra não estar usando Que ela ia matar bem mais rápido Os tiros dela são bem mais rápidos Deixa eu pegar essa lata aqui, velho Eu vou usar ela Nossa, velho Quase que eu tô no pé agora, velho Bom, é... Eu vou deixar esse vídeo bem curto aqui O mais curto possível, velho Por isso que eu só vou fazer Só esse nívelzinho pequeno aqui Graças a Deus que é o nível mais pequeno do jogo, velho Aí... Eu já posto já ali hoje ainda Eu vou editar ele de tarde Eu falei que ia sair ontem, velho Pra algumas pessoas no WhatsApp Mas não deu pra fazer, não Então... Oxi, como é que o cara atirou? Que coisa é essa, velho? Eita Não, não foi, não Deixa eu pegar o bagulho aqui, velho Já dá pra pegar já E o vídeo vai ficar pequenininho mesmo Aí eu vou sair por aqui Por aqui é mais perto, velho O foda dessa parte aqui Porque vai demorar só ele andando desse jeito Aí as caixas são pesadas pra caralho, velho Eita, porra Isso tá gravado em vídeo Minha irmã tá com um catarrinho no peito Sensacional Calma, Rayane Desculpa aí, galera As vozes de fundo aí Mas é que eu resolvi gravar de dia Ninguém tá dormindo Ó, velho Tem zumbi aqui desse lado E zumbi do outro, velho Aí eu não vou nem parar, velho Vou continuar caminhando já, velho Acho que os caras me ajudam ali, velho Olha lá, baixo aí Que coisa, velho Os caras não podem gravar em paz mais Se vier falar, vai mandar salve, velho Olha lá, os caras lá matando Ainda bem que tem esses caras aqui, velho Senão eu ia ter que ir toda hora fazer isso, ó, velho Tem que fazer isso, ó Só fazer um pouquinho só pra entreter pro vídeo não ficar muito curto Pelo menos ele fica em cinco minutos, né, velho Porque vacilo demais Não leva esse vídeo Pelo menos cinco minutos Pelo menos cinco minutos eu levo esse vídeo, velho Normal de costume Pegar esse dinheiro aqui Que eu sou muito cano ansioso Vou com as malas mesmo, velho Cinquenta reais Ô satanico Que coisa é essa, velho Aí ele sobe com as malas, velho Aí eu acho que já é mentira já, velho Subi com as malas desse jeito, velho Então a missão vai ser concluída chegando ali, velho Bom, eu nem ia gravar, velho Tipo, essas missãozinhas Porque esse jogo é meio bugado As missões dele é pouco Zero é ele facinho As missões dele são muito curtas Na próxima, se eu gravar alguma gameplay, velho Oi É, oi Se eu gravar alguma gameplay vai ser de mundo aberto Então vai ser nem, não vai ter nem nível, velho O próximo nível é num lugar bem aqui, ó Eu já entendi o que significa esse nível aqui, velho Aí no próximo vídeo eu completo ele Ele é mais difícil, bem mais complicado E bem mais longo Aí o vídeo vai ficar bem maior, velho Então é isso aí Obrigado por ter assistido o vídeo aí Valeu, é nóis Fui, até o próximo vídeo Vamos mandar salve ou não, velho Manda dar um grito aí, salve Salve Salve, galera Fui